Música 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 Pô, não funcionou nada do que tu faz esse cupido de... Oh my boy! O que foi que aconteceu? Tudo isso que você me falou não serviu de nada Não serviu de nada Calma, agora eu tenho uma... Não, eu vou desistir disso, pra que eu vou ser intentando? Calma, agora eu tenho uma infalível Toma seu chapéu, toma seu chapéu Não precisa mais A tentação agora é infalível Que infalível, velho! Você tem que fazer agora uma coisa que todas as mulheres gostam Uma serenata Uma serenata? Sim É infalível essa A serenata? Sim Sim Tem que fazer uma serenata Se possível Uma janela, uma ventana O que você prefere chamar Não, velho, fala sério Eu não sei nem cantar Nem sei tocar um instrumento Não tem problema A intenção é que importa Tá bom Deixa eu escutar por essa vez mais Tua banal, você não tem nada a perder A gente se vê por aí Ok Eu sei que talvez você não entenda o que eu vou falar agora A hora a mais Eu espero que você goste Às vezes no silêncio da noitinha Fico imaginando nós dois Eu fico aqui sobrada Porque você não corre Aquele cupido filho da mãe Aquele cupido filho da mãe imenso quando eu contrai ele eu vou pegar aí sim eu vou pegar ele, pra ele ver o que é bom Açooou Seu filho de mil de mil Olha o que se me fez, eu fiquei fugindo um cara imenso todo o tempo Mas o que que foi que aconteceu? A sua serenata... Não, funcionou Eu tenho mais uma infalível Não, eu não quero, mas meus seus conselhos não me valem Só me fazem, não tem problema, eu vou sair morto daqui de cima seguindo seus conselhos Não vou embora Não, não, não Dá seu conselho pra sua mãe, pra sua avó Se é que você tem, não sei nem se você é homem Mas... Não mexe comigo Não falem do que eu falo como antigamente Eu tenho que dar o meu jeito Essa ideia não vai falhar Vou mandar um e-mail pra cada um No Internacionais Falando que tá faltando... Documentos Eles vão se encontrar lá No Internacionais 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 Nossa, parece que não tem ninguém. Você sabe se chegou alguém aí? Se alguém chegou, abriu a porta. Não sei se eu recebi um e-mail para vir aqui, internacionais. Um que? Um e-mail. Ah, e-mail! Ah, entendi, Nilson, não é um computador, entendi. Ah, ok. É, e... So... Um, entender castellano? Sabes falar um pouco? Si, si, eu falar espanhol, si. Ah, ok. Eu falar espanhol. Um, hey, uh, do you just want to get out of here? Oh, I'm sorry. I mean, um, um, sabe que vamos a outro lado? A charlar porque parece que nada está. Ah, que? Você quer... Não sei. Quer o que se quer? Não entendi. Venha comigo. Vamos a outro lado. Ok. Não há nada. Vamos lá. Vamos lá. . 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 E por que eu amo ela so E eles chamam ela de amor Só porque nós estamos em nossas teens Dizem todos, por favor dizem que é um fato Música 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 Que bom dia, eu tive um tempo muito bom Eu não entendi o que você falou Você é tão lindo, quando você diz isso Eu ainda não entendi o que você falou Eu sei Então, vamos ir outra vez Eu não quero esperar Eu não quero esperar Para a vida ser Eu quero saber agora O que vai ser Eu não quero esperar Eu não quero esperar Você sabe que eu amo você? Eu amo ele Eu não gosto de você, Pablo Você sabe? Eu vou desafiar você amanhã Aqui! Vem preparado, Daniel Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ah! Agora como fazer? Como fazer? Eu não quero ver você 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri